A gente veio aqui para ouvir o Chico, sempre bom ouvir o Chico, e se lamentar porque o Chico não é o nosso senador hoje. Há um cansaço com a forma predominante de se fazer e ser partido no Brasil. Partido sem ideologia para viver, que recolhe nas eleições, aí eles aparecem só nas eleições, por isso que é fundamental a gente entrar na rua sempre, não só nos parlamentos, que é importante também essa frente institucional. Como a nossa luta, a nossa luta pode estar certa, ela vai continuar sendo dura, travada, com toda a energia e toda a dedicação. Nós vamos dar pela nossa atitude os exemplos necessários para que as futuras gerações possam dar continuidade a essa luta e quem sabe lá na frente a gente ter um país melhor, um Estado do Rio melhor, uma sociedade, ele que é uma melhor.